Pararara, estamos de volta gente Evair, Paulo Nunes Ele vai bater para o gol, ele vai, vai, cai ao lado da marcação, segura o goleiro Ih meu Deus Escanteio para o time do Palmeiras, Evair veio de surpresa Olha a cabeça, o Parar foi lá e o goleiro defendeu Vai aí Colaldrup Piar, tem Rolaldão pedido Aí, peraí, peraí Dá um tempo aí, papi Parou O jogo continua E aí vai ir para o time do Palmeiras, Palmeiras e Vasco Grande jogo aqui do Montanha Clube Paulo Nunes fez o gol do Palmeiras Olha o Paulinho e McLaren Olha o Evair chuta em cima do Paulinho Paulinho da seleção brasileira Que jogou no Corinthians, jogou no futebol inglês Tá ajudando na marcação do time vascaíno Vamos nessa Piar Tem Michael Laudrup e Cruyff Paulinho Oi Eu estou indo embora Agora é o Bruno Bruno Tranquilo Eu só brinco não, Bruno Ele está lá no bar Tudo bem Oswaldo, obrigado, hein Obrigado por tudo Ah, gente Esse é o responsável do clube Oswaldo Foi ele que ajudou a gente a realizar esse grande, grande jogo, hein, Hugo Legal, né, velho Gostou do Montanha? Muito bom, Clube Gostei Vou deixar a camisa do Vasco Aqui, ó Olha aí, Vasco e Palmeiras O Gomes acabou de mandar uma mensagem aqui Vamos ter a encaixação Ai, Gavião Desculpa aí, mano Mas não deu pra ir hoje, não, Bruno Não perdi a carona Estou sem o Uber aqui Vou contrair hoje, viado Eu não sei nem onde é o clube Acho que foi mal mesmo Na próxima estamos juntos Valeu, mano Bom apelado O Gomes confirmou Gomes Gomes confirmou que não vem Acabou de mandar uma mensagem Fala, Gomes Tudo bem? Tá tranquilo? O jogo tá rolando aqui, cara Tá rolando Vasco e Palmeiras aqui Pena que você não vai poder vir, cara O Vasco tá perdendo Se ele tivesse aqui no gol O Vasco estaria, estaria, estaria Ganhando e ganhando fácil Mas deixa pra próxima Mas acho que tá precisando Mirar aí, hein Vamos ver Olha a jogada Paulo Nunes de novo Entrou Gol Paulo Nunes outra vez Palmeiras 2x0 Gol dele Paulo Nunes é o nome da fera Foi lá Foi lá Põe o oportunista E bateu na saída do goleiro Palmeiras 2x0 Em cima do Vasco da Gama Aqui Pô, Gomes Tá rolando o jogo aqui, cara Pena que você tá Não vai poder vir, né Mas na próxima Tamo junto aí Vasco vai ter que virar o jogo aqui Tá 2x0 Palmeiras Tá tranquilo Tá tranquilo Aí depois eu te conto como é que tá Tá rolando o futebol aqui Grande abraço Vamos nessa Ronaldão Segura o goleiro Palmeiras e Vasco Grande jogo aqui no Show do Esporte Ih, Piá bateu Defendeu bem Rafael Carioca Paulo Nunes Palmeiras 2x0 2 do Paulo Nunes Ronaldão Piá Ele vai na saída do goleiro Defendeu Goleiro Gatito Fernandes Ih, olha aí Vai Segurou bem De um lado o goleiro Gatito Fernandes Do outro lado o goleiro Pat Bonner Da Irlanda Pat Bonner é bom Foi goleiro da seleção da Irlanda Copa de 90 Tá no Vasco, né? Tá agarrando ali Tá agarrando no lugar do Gomes Ih, o gol Tiro de meta pro Palmeiras E aí, Hugo O que você achou da contratação do Pat Bonner No lugar do Do Gomes Uma boa contratação Tem que sair um de cada lado Mudança no Vasco O Piá foi substituído O Piá acabou de sair Entrou Hugo Deleon Capitão Hugo No Palmeiras entra Edson Sai Paulinho e McLaren E olha aí Olha o gol Pra fora Pará Mandou pra fora O lateral Pará Tá jogando como um ponto esquerdo Avançado O goleiro Pat Bonner Joga em Hugo Deleon Capitão Hugo Michael Laudrup Piá Ronaldão na canhota Não tá bem, Ronaldão Me desculpa Ai Paulo Nunes fez os dois gols do Palmeiras Contra o Vasco da Gama Paulo Nunes é o nome da fera Fez dois gols Tá aí, Edson Paulo Nunes Croif na marcação Piá Edson Rafael Evair Rafael Carioca Paulo Nunes O Palmeiras vai pro ataque Palmeiras dois a zero Hugo Deleon na marcação Segura o goleiro Pat Bonner Pat Bonner Pat Bonner de um lado E Gatito Fernandes do outro Salvaram aqui a pátria Os goleiros titulares Tiveram problemas particulares Não aparecendo A gente conseguiu improvisar E convidamos dois grandes goleiros Também que estão aqui Fazendo Uma excelente participação hoje Evair Pará Perde pro Piá Hugo Deleon Michael Laudro Piá Pará tá ali do lado do Piá Mal ele sabe como é que é paraense mesmo Não mas ele lembra Mas o jeitão dele lembra o Pará Olha aí Então ele vai ficar feliz com o apelido Vai vai Evair Edson Boaro Ele vai Vai bater pro gol Aí o Pará Manda pra fora Foi uma jogada que quase resulta do terceiro do Palmeiras Palmeiras 2x0 em cima do Vascão 2 para o Verde 0 pro Vasco Evair Evair toca no Vamos lá Edson Boaro Foi muito forte E a lateral pro Vascão Hugo Deleon Ganha o lateral Hugo Chuta em cima do Paulo Nunes Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco tem mais aqui Volta Boa gente